Alguém segura o elevador pra mim, por favor? Não deu. Ah, que pena. Você... você quer alguma ajuda aí? Ah, não. Obrigada. Consegui agora. Notícias do Sérgio? Muitas. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Às vezes ele me liga de madrugada, três, quatro, cinco vezes. Eu cansada, querendo dormir, ele me ligando pra saber como eu tô, se eu ainda gosto dele. Coisas de homem apaixonado. Eu não sei se você sabe o que é isso. Ainda bem, né? Que maravilha. Sabe, é um homem assim que eu quero pra mim. É, apaixonado. Quem não quer, não é amiga? Amiga, essa aí morre dura e seca, mas não perde a posse. Não, aquela. É Luísa. Sérgio. É Luísa. Sérgio. É Luísa. É Luísa. É Luísa. É Luísa. Ah, sempre na rua. Sempre fora do seu posto, não é, Amadeu? Eu tava aí na esquina da Luísa, mas tava de olho aqui. Sei, 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 se a hora que entrar um ladrão no prédio, você não vai ficar de olho, você vai pro olho, pro olho da rua. Quem acreditou no amor, sorriso na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder? Almoça conosco, Vidinho. Ai, hoje não vai dar, Irene. Obrigada. Você nunca aceita almoçar ou jantar conosco. Ih, ó, não é por falta de vontade, é por falta de oportunidade, viu? Ela é rica, avó. Então acho que ela vai trocar caviar, lagosta, peru e camarão pelo nosso arroz, feijão e batata, tomando limonada ainda. Carlinhos, pra começar, em primeiro lugar eu não sou rica. Em segundo lugar eu não gosto de caviar e muito menos de champanhe. Em terceiro lugar eu adoro o arroz e feijão, tá? O Carlinhos tá brincando. Tinha que experimentar a comida da Zilda, Vidinha. A Zilda é tão boa de comidinha. Ai, o Carlinhos sempre com essas brincadeirinhas maliciosas. Brincadeiras com segundas intenções, né? Segundas só, mãe? Terceiras, quartas, quintas. Sexta, sábado, domingo. Ai, Vidinha, eu não achei o CD que eu te falei, mas eu vou procurar direitinho e depois eu levo lá no seu apartamento. Faz mal, amiga, depois você me dá. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. É muito educada essa menina, não é? Eu gosto bastante dela. A Vidinha é um amor, não é? É bem que você podia aprender com ela, sem gente, né, Adora? É, e você é o quê? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, menina. O que é que você tá fazendo aqui na minha rua? Oi, Adriana. Como vai? Muito bem, e você? Bem, bem, eu tô ótima. Que barrigão, hein? Aí eu e o Otávio até pensamos que fossem gêmeos, mas não é não, é um só. Meninão. Ai, estamos no céu, felizes como nunca. Claro, só podem estar... Você mora aqui? Há dois anos já, logo ali no 324. Vê se aparece. Mora no mesmo lugar? Moro. Então, eu vou fazer um chá de bebê pra ganhar uma tonelada de fraldas. E eu mando um convite pra você no seu apartamento. Tá bem. Mas o que você tá fazendo aqui, em frente à Almada? Eu? É. Eu vim trazer uma amiga minha. Parece que eles fazem umas reuniões de mulheres e eu não sei muito bem. Na verdade, eu já tava saindo. Ah, eu sei. Ai, pensei que você que estivesse precisando. Não, não, não. Graças a Deus. Comigo tá tudo ótimo. Se melhorar, estraga. Então tchau que meu marido tá de férias, tá em casa. E ele não gosta que eu saia do lado dele de jeito nenhum. Tô levando uma comidinha pra gente almoçar. Então, um beijo. Eu deixo o convite lá pra você. Tá bem. Tchau. Tchau, tchau, Adriana. Tchau, tchau.